Você falou mal dela, ela vai descobrir que você falou bem E todo mundo tem algo positivo pra gente descobrir Entendeu? Então é o seguinte, vamos preparar, fica todo mundo de pé Atenção Música, Daniel, ainda sai esse ângulo Agora tá no burro aí, velho, vai, vai, vai Pô, vai, mano, energia A gente tá no saco Um galo sexual Levanta o braço Galo sexual, lateral Já parece que ele tá sendo assaltado, calma Agora vivia o burrito Quem achou que eu não era burrito em mim, gerou Pô, já é pra direita, velho Pô, aplausos, por favor, pelo graço Negrão Todo mel Aí beija, faz tudo, mas dá um dinheirinho Negócio de rosa não, mulher não quer saber de rosa Nem de rosa, nem de bumbum Engorda e rosa morre, é desgraça Rapaz, olha, eu sou neve judeu Lá você sabe como é que judeu faz? Quando morre alguém Bota assim, um negócio de rosa, que é caríssimo É uma pedra que você bota, que é um amor eterno É, que não vai se destruir, não vai se acabar É ou não é? Em cima Em cima? É Bota a pedra Não vai acabar nunca, não tinha o que eu tô dizendo? É Então, agora eu vou de rosa, não é certo não De erro, viu? Aprenda que eu tô ensinando a vocês Funciona Vai lá A vaca é um zoológico Então a gente tem que entender como é que a gente tem que buscar se combinar Então nesse vídeo, quero que vocês entendam Que ele discute Ele for pra gente começar a pensar em coisa positiva Prosperidade, dar certo Já, olha, quando você estiver aqui e quiser falar mal de alguém Diz assim Que na hora que você fala mal de alguém, você não tem ideia da muito bem E o mais importante de tudo isso É agradecer a vocês Senhoras e senhores, devemos aproveitar a nossa vida de forma excelente Devemos aprender a deixar o passado nadar Devemos olhar o futuro Porque sem Presente A gente perdeu os dois Devemos aproveitar as nossas famílias Devemos aproveitar os nossos pais Porque era difícil de olhar na vida Não sabíamos até quando eles estarão conosco E depois da pena descobrimos o quanto Foi perdido um pedaço de paz Devemos valorizar os nossos irmãos Porque nessa vida tão complicada Às vezes são os únicos que estão conosco Durante todo este grande processo Devemos acreditar em Deus Porque sem Ele não podemos fazer absolutamente nada Devemos acreditar no trabalho Porque devido a todas as minhas coisas A ociosidade e a pobreza Devemos crer que podemos Cada dia Sermos melhores Sermos maiores E podemos fazer muito mais Não falar mal Acreditar no futuro Acreditar no trabalho Acreditar em Deus Resumindo Somos brasileiros Povo forte Valente Que criou para o mundo As asas Sobre a vida E viram o seu amor Ainda que vivemos Nascer pequenos Não vamos morrer com o pau Vamos morrer grandes Pois o mundo tem escolhido Morar nesse lugar E vocês são os trabalhadores Que apesar de ter conhecido o mundo Voltaram dessa mulher E que Deus possa abençoar todos vocês Muito obrigado pela paciência Muito obrigado pela atenção E que Deus abençoe vocês Reis Reis Comprimados E adoro vocês 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 E adoro vocês